Na nossa próxima notícia falaremos sobre a Sunday Swap, galera, um dos principais protocolos sendo desenvolvido dentro da rede da Cardano, que promete ser uma corretora descentralizada, uma das principais do mercado, tem agora sua data oficial de lançamento da sua mainnet, que será no dia 20 de janeiro, o momento que todos esperávamos finalmente chegou, estamos empolgados e orgulhosos em compartilhar que o Sunday Swap e o ISO serão lançados na noite de quinta-feira, dia 20 de janeiro. Então realmente um lançamento que já está muito próximo e que é claro que comentaremos de forma breve durante esse vídeo de como você pode participar e durante também essa semana trarei um vídeo específico sobre isso, mostrando passo a passo de como você coloca seus Cardanos em delegação em uma pool que está designada para receber aqui essas Sundays no momento de ISO, mas é claro que você também já pode visitar o nosso vídeo que possuímos aqui no canal, um tutorial de como realizar o staking dentro da carteira Yoroi. Lá dentro basicamente você vai realizar o mesmo procedimento do vídeo, só que a diferença vai ser que você vai ter que procurar uma das 30 piscinas que estão aqui designadas para realizar esse lançamento do ISO, que inclusive são essas aqui galera, já vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, são essas 30 aqui, no caso você pode escolher uma dessas 30 aqui e colocar as suas Cardanos e automaticamente você estará qualificado para participar do ISO, que será cerca de 5% distribuído dentro desse procedimento de ISO, dentro desse evento de ISO. Teremos 5 datas aqui específicas como diz a matéria, que comentaremos em mais detalhes durante esse vídeo que eu farei durante essa semana, mas basicamente serão 5 rodadas aqui de staking, onde a primeira começará no dia 25 de janeiro, depois 30 de janeiro, 4 de fevereiro, 9 de fevereiro e 14 de fevereiro, onde 1% do suprimento total de Sunday será entregue aqui em cada uma dessas datas, totalizando o total de 5%, como vocês podem ver aqui em cima. Bom, e uma pergunta muito frequente, que é muito possivelmente a sua dúvida também, é quais são as formas de obter Sunday, o token dessa corretora descentralizada, que será lançado no dia 20 de janeiro. Como eu vinha comentando com vocês em vídeos passados aqui no canal, nós teríamos um evento chamado Taste Test, que seria basicamente um período de 10 dias onde você colocaria as suas Cardanos em staking, as suas Cardanos ficariam ali meio que farmando as Sundays, você teria um período de 10 dias onde a moeda não poderia ser comprada, e depois de 10 dias, depois que precificado o preço da moeda, para que a gente não tenha aquela volatilidade absurda, você poderia então comprar essa moeda. Bom, basicamente isso não será mais feito, a gente comentará em formas mais profundadas, né, a respeito de como era e como vai ser agora, mas basicamente as três formas que você pode adquirir Sunday, como diz aqui a notícia, a primeira é claro o ISO, que a gente já comentou, que serão cinco datas entre o período dia 25 de janeiro e o período aqui embaixo, como vocês podem ver, de 14 de fevereiro. Nessas cinco datas você pode participar do ISO, colocando as suas Cardanos em staking lá na Eurói e recebendo o Sunday Swaps como rendimento também desse staking. A segunda forma são aquelas piscinas agrícolas aqui, né, de rendimento, aquele famoso Farming Yield, que será também disponível a partir de janeiro até junho. Então no momento de lançamento da corretora descentralizada, possivelmente já teremos essa opção de Farming Yield, e é claro que você pode criar um LP Token, que a gente já comentou aqui em vídeos passados no canal, e por meio desse LP Token, né, Liquidity Provider Token, aí você vai receber então as possíveis Sundays no momento de prover liquidez a um par de criptomoedas. E a terceira e última forma que você pode obter esse token da Sunday é você comprar dentro da corretora descentralizada, trocando por uma stablecoin ou algum outro token, ou até mesmo cardano aí um token da sua escolha pelo token Sunday. Bom, como a gente sabe, no momento de lançamento, né, desses tokens e desses protocolos, geralmente o token tende a ter uma alta muito forte e continuar ali sendo volátil pelos próximos dias, então é claro que isso aí é uma coisa de risco, acho que realmente a forma mais segura de você ter ali uns tokens Sundays na sua carteira é participar do ISO. Mas é claro que você também pode jogar de uma forma mais arriscada, você pode ter uma estratégia mais arrojada, e também comprar Sundays visando aí uma valorização no longo prazo. É claro que no curto prazo o token vai ser muito volátil, até porque é um dos principais protocolos da rede cardano sendo finalmente lançado, e é claro que isso traz uma volatilidade absurda aí pra ele. Bom, mas como eu falei, vai de cada um, cada um tem a sua estratégia, eu possivelmente devo comprar uma pequena quantia aí de Sundays só pra ter comprado ali pro longo prazo, e também vou participar do ISO pra receber aí de forma passiva uns tokens Sunday também. Mas como eu comentei, o link dessa matéria aqui de lançamento finalmente da Sundayswap também constará na descrição desse vídeo pra que você possa dar uma lida e entender exatamente aí de como tudo vai funcionar. Mas lembrando novamente que ainda essa semana, muito possivelmente na terça-feira, trarei um vídeo pra vocês mostrando passo a passo como você vai fazer o staking lá dentro da Iorói, como você vai selecionar essa pool e etc.